luzes que eu não sei o nome dessas luzes que também compramos na oferta que seriam... deixa eu voltar... seriam essas bem a marca é LEMON BEST bem vem quatro elas usam pilhas quatro pilhas finas as pilhas de palha ela detecta movimento isso é para os armários para vocês verem aqui na descrição é para colocar no armário perto dos livros aí para ter iluminação no guarda roupa dentro da gaveta bem ontem também compramos na nas ofertas antes do black friday que eles fizeram uma semana duas semanas assim e estava 17 agora o preço normal é 30 28 29 98 tem boa avaliação perto das outras e e claro as ofertas amazon seria black friday é friday conta atrás para a semana aí você entra aqui vamos lá e essas são ofertas flash que todo dia tem antes do black friday mas vamos lá que seriam essas luzes bem pequenininha bem tem outras três lá vamos ver aqui aí essa é a marca bem tem boa avaliação o preço é caro foi 30 euros né para 17 também lembrando que essas coisinhas também vou sortear lembrando galera é entre no meu canal ver ver os vídeos curtam comentem e compartilhem a hora que meu canal chegar mil eu vou começar a fazer sorteios e se a coisa vai melhor ainda eu vou fazer sorteios semanais não por mês entre roupas calçados e se essa coisa vai muito bem eletroeletrônicos se supõe aqui pega ela né e nossa aqui pega ela mas falou que era parafusado porque se tira essa cola como fica depois tá se isso não muda e tem outro armário e depois não haver esse problema bem aqui é a luz né onde coloca a pilha aqui coloca a pilha são quatro pilhas fininhas e bem é isso aí tem manual de instrução e lembrando galera vamos fazer o canal crescer e eu não tô tem canal aí que tá pedindo até dinheiro até doação eu não tô pedindo dinheiro de vocês eu só tô pedindo a colaboração de entrar no canal curtir comentar vão fazer crescer aqui a humildade sabe e eu e tudo isso que eu falo não é da boca pra fora não depois vocês podem cobrar mas claro tem gente que prefere esses cara aí né esses youtubers brasileiros aí fazendo graça eu não sei se eu vou começar a fazer canal de comentários porque eu gosto de política tal mas vou falar da espanha não sei mas eu acho que vocês tem que vir vale a pena e com isso eu vou melhorar né porque vocês vindo vai dar mais audiência e vou ter mais ferramenta vou me dedicar mais porque sem isso eu não me dedico um pouco né porque eu tenho que tô estudando tô ocupado faço tô trabalhando também e se eu pudesse dedicar eu ia fazer melhor do que esses youtubers mas isso aí gente vamos fazer crescer e as coisas vão acontecer valeu obrigado por ver o vídeo até a próxima e aí e aí